Ares e Câncer, combinação amorosa, Ares e Câncer, compatibilidade no amor, no romance, para namorar, para casar. Dá certo? Não dá certo? Vou falar agora tudo que você precisa saber, sem enrolação. Vem comigo, Ariana ou Cânceriano ou Cânceriana. Câncer e Ares, dá certo no amor, para namorar, para casar, para noivar? É uma combinação delicada que precisa ser administrada com paciência e sabedoria, já que são signos de natureza muito diferentes. Ares é de fogo, Câncer é de água. Enquanto Ares é ação, Câncer é emoção. Enquanto Ares é extrovertido, Câncer pode ser mais tímido. Será preciso compreender essas diferenças para fazer a relação funcionar. No amor, o mais importante será gerenciar expectativas. Câncer é um signo sensível, sim. Delicado e poderá se frustrar com certa, talvez assim, uma certa constância se você não souber levar ele, tá? Sabe por quê? A falta de sutileza de Ariana pode, muitas vezes, magoar o Cânceriano. Que é mais objetivo e terá que ter um pouco mais de paciência com o seu jeito sentimental, tá bom? Se souberem se adaptar, podem crescer e aprender muito um com o outro. Na amizade, essa parceria pode dar certo. Desde que haja compreensão e flexibilidade de ambas as partes, é preciso ir compreendendo a visão do mundo um do outro, pois Câncer percebe as coisas pela emoção. Enquanto Ares é mais objetivo, será preciso também compreender a diferença de ritmos, já que Ares é dinâmico, agitado e Câncer pode ter um ritmo mais negro ou menos constante. Ambos são determinados por esse motivo. Essa parceria, esse amor, esse romance, pode ser muito rico, muito libido e muito beijo na boca, como é o beijo do Ariano da Ariana. É um beijo cheio de vontade e calor, também é energético, ou até certo modo com aquela pegada agressiva, joga na parede, dá aquele puxão. Quando beija alguém, o Ariano vai com sede ao pote, costuma incluir mordidinhas e deslizar as mãos nas costas, no corpo da pessoa, o que aumenta a temperatura do ambiente na mesma hora e deixa o beijo muito quente. Como é o beijo do Cânceriano da Canceriana? Câncer de luz, o beijo do Cânceriano da Canceriana não tem hora para acabar. Você gosta de embarcar com o seu par num mar de ternura e sensualidade. O beijo é cheio de romantismo? Sim, porque suas emoções são intensas e você expressa elas dessa forma. Quando a temperatura esquenta na hora do beijo, o seu beijo fica um pouco mais vigoroso. O que faz desse casal um casal perfeito para a vida? Parabéns, Ariano. Parabéns, Canceriana. Meu ser de luz, eu fui direto ao conteúdo e não pedi seu like, não pedi nada. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha aqui. Se caiu de paraquedas, se inscreva no canal no botão vermelho abaixo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! E você me ama! E eu fui! E eu fui! E eu fui!